Os motoristas devem esperar terminar totalmente o fluxo de veículos na movimentada Avenida João Soares de Lira, no Jardim Panorama, para poder fazer o retorno. Este não foi o procedimento adotado pelo motorista da caminhonete S10, que acabou atropelando um casal na manhã do sábado. O vídeo é chocante. O protético, Ruberval Jorge Leite, de 56 anos, foi prensado pelo pneu da caminhonete, ainda foi levado para o Hospital Regional do Agreste, mas morreu em seguida. Seu natalício presenciou o acidente. Olha, aconteceu que a caminhonete vinha daquele lado lá, aí ela enrolou de vez, e o homem ia cruzando aqui, e prova, está ali o feijão, o arroz que derramou. Eu já fui tentar socorrer, mas não pude botar a mão, porque ele ficou por debaixo da caminhoneta. Mas a esposa dele, a gente pegou, tomou uma cadeira, e sentimos, demos um copo d'água a ela. Para este especialista em trânsito, o local sem sinalização exige muita atenção de motoristas e pedestres. No caso deste acidente, ao fazer o retorno brusco, o motorista da S10 evitou a colisão com dois veículos que passavam na avenida, mas atingiu os pedestres. Ele deveria ter parado, aguardado o fluxo permitir e feito o retorno. Ele quis fazer de uma vez, e por conta que vinham dois carros, ele acelerou, só que ele livrou o carro e atingiu o pedestre. O reto é parar e aguardar o fluxo permitir o retorno, para evitar acidentes, porque ele evitou bater num carro, mas matou um cidadão. De acordo com a polícia, o condutor da picape deu assistência às vítimas até a chegada do SAMU e compareceu espontaneamente à delegacia, livrando o flagrante. Mas a suposta imprudência deve ser investigada. Esse caso vai ser remetido aqui para a delegacia, a 89DP, e nós vamos investigar se houve dolo, culpa, em que momento houve, se houve imprudência, negligência, e nós vamos dar encaminhamento às investigações. Então quer dizer que o motorista pode responder em liberdade, já que ele prestou socorro à vítima? Não houve prisão em flagrante, porque ele se apresentou espontaneamente. Então a apresentação espontânea, ela está fora das hipóteses do Código de Processo Penal para a prisão. Logo, ele responde sim em liberdade. O corpo de Ruberval foi sepultado na manhã de domingo. A esposa que sobreviveu ao acidente lamenta a fragilidade das leis do trânsito, que gera a violência e a impunidade. Ela já havia perdido, há dois anos, o filho, Rony Peterson Ferreira Leite, de 22 anos, e um sobrinho de 18 anos, em um acidente na Avenida Gaminão Magalhães. Agora volta a enfrentar o mesmo pesadelo. Que é lamentável que no nosso Brasil, na nossa cidade, o trânsito seja tão violento. Porque não só eu estou passando por isso, mas com certeza, muitas vítimas, muitas famílias que são vítimas do trânsito. A violência já está muito grande, o trânsito se torna violento. A nossa nação brasileira, infelizmente, ela deixa a desejar. Obrigada.